Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui do canal Nil Artes na Cozinha. Hoje eu trago para compartilhar com vocês a receita de um suco de acerola pura vitamina C. Anota aí os ingredientes e vamos estar preparando essa delícia. Nós vamos começar aqui o preparo do nosso suco super saudável, rico em vitamina C. Começa aqui ó, no liquidificador, colocando aí um copo de água bem gelada, três raminhos de hortelã, já estão esterilizados, bem limpinhos, coloco aqui dentro. Aqui eu tenho suco de um limão bem grande, vou colocar aqui no meio também. Eu não coloco o limão para bater junto para caroço do limão, né? A semente não deixa o suco amargo. E aqui eu tenho sete acerolas bem maduras, bem grandes, bem docinhas. Vou jogar aqui e aqui eu vou colocar para adoçar, eu vou estar colocando mais ou menos umas duas colheres de mel. O doce aí é a gosto, você pode estar colocando açúcar mascavo, açúcar normal ou deixando até sem açúcar mesmo, porque a acerola já está docinha. com gostinho do limão, perfeito. Vou bater bastante e coar. receitinha finalizada e aqui está o nosso suco delicioso. Gente, tudo de bom. A combinação do hortelã, água, o mel, óleo e acerola. Perfeito. Pura vitamina C. Faça, faça para quem você ama, faça no dia que você estiver meio resfriado, precisando de um pouquinho a mais de vitamina C e ó, que delícia. Tchau, tchau.